Oi gente, tudo bem? Como eu sei que muitas de vocês ainda não conhecem ou tem dúvidas sobre a Superbox, né? Eu resolvi gravar um vídeo sobre o assunto e também trazer algumas informações importantes sobre a Superbox que a Glambox vai lançar esse mês. Pra início de conversa, né, a Superbox é uma edição especial, tá? Que não faz parte da assinatura da Glambox. Ela é uma edição bem limitada e bem exclusiva, tá? Então ela acaba em poucas horas e só pra vocês terem uma ideia, a última Superbox, ela foi exclusiva pra assinantes diamantes, né? Que são as assinantes com mais de 12 meses de assinatura e ela esgotou muito rápido, gente. Pra vocês entenderem bem a diferença, tá, entre uma caixa normal da assinatura da Glambox e a Superbox, a Superbox é como se ela fosse, assim, uma edição super premium, sabe? Que vem com produtos bem caros, mas que você tem oportunidade de pagar um valor bem menor do que se fosse comprar esses produtos separadamente nas lojas. Se você ainda não é assinante da Glambox, eu sempre divulgo o cupom aqui de desconto, que é o cupom da Glam. Ele dá R$20,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual, tá? É só você inserir esse cupom lá no momento da assinatura, tá? Ou clicar no linkzinho que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que você vai direto pro site e ir lá já com o cupom inserido. Então não esquece de usar o cupom da Glam, tá? Pra garantir o seu desconto e também os seus brindes. Essa edição da Superbox, ela vai ser vendida através da Glam Shop, tá? Que é a loja de produtos de beleza da Glambox, que vocês já conhecem, né? Onde eles vendem vários produtinhos de beleza com desconto e os assinantes têm descontos lá de até 70%. E quem é assinante, tá? E nunca comprou na Glam Shop, você precisa ter um cadastro, tá? Na Glam Shop com o mesmo e-mail que você usa pra sua assinatura. Então se você tem uma assinatura da Glambox, tem um e-mailzinho que você usa lá pra acessar o site da Glambox, né? O portal onde você vê as informações da sua assinatura. Você precisa entrar na Glam Shop, tá? E fazer um cadastro lá bem rapidinho usando esse mesmo e-mail que é pra eles poderem constatar, né? Que você tem uma assinatura ativa da Glambox. Então se você ainda não tem esse cadastro, tá? Corre lá na Glam Shop, que é o glanshop.com.br e faz esse cadastro que é bem rapidinho, tá? Pra você não ficar de fora. No dia do lançamento, provavelmente eles vão colocar lá em destaque a Superbox, né? E ela vai estar cadastrada como um produto da loja, só que você precisa adicionar no carrinho, escolher lá e concluir a sua compra como se você estivesse comprando um produtinho na loja. E essa edição, ela vai contar com três marcas gringas muito top, gente, que são a Shiseido, a Nars e a Laura Mercier. E como a Glambox já adiantou com um spoiler lá no Instagram, essa Superbox, ela vai contar com cinco produtinhos, tá? Que vão ser o iluminador Aura Deal e o batom Visionaire Gel Lipstick da Shiseido. Vai ter também o corretivo Radiant Cream Concealer e a máscara Climax da Nars e o pó fixador da Laura Mercier. Todos esses produtinhos que eu citei e que vão fazer parte da Superbox desse mês, tá? Eles são os produtos top de venda dessas marcas, tá? São os produtos favoritos das gringas e também dos maquiadores lá de fora. Então, pra vocês terem uma ideia, vão ser quase 800 reais em produtos nessa edição da Superbox. E já adiantando uma dúvida que pode surgir em relação às cores dos produtos, na hora da compra, tá? Você vai ter a opção de escolher a cor da sua preferência do iluminador, do corretivo e também do batom. Só o pó fixador da Laura Mercier, que é translúcido, né? Então ele se adapta a todos os tipos de pele e também a máscara de cílios, que vão ser os mesmos produtos pra todo mundo. Não vão ser todas as cores, tá? Que vão estar disponíveis na hora da compra, porque só pra vocês terem uma ideia, só o corretivo ele tem, acho que, umas 30 cores disponíveis aí no mercado, mas a Glombox, ela sempre tenta escolher, né? Cores específicas ali pra atender cada tom de pele, tá? Então a minha dica é que você já vai dando uma olhadinha, assim, na cartela de cores do corretivo, nos tons do iluminador, vai anotando ali os tons que mais se aproximam do seu, porque na hora da compra você vai ver ali quais vão estar disponíveis, né? E esgota rapidinho, tá, gente? Então vai dando uma olhadinha antes e já se programa pra você não perder, porque na hora da compra, gente, não dá pra dar bobeira, tem que ser rápido. E a informação tão aguardada e que a Glombox deixou dar em primeira mão pra vocês é que a data de lançamento da Superbox vai ser no dia... Olha aí o suspense! Dia 25 de fevereiro, gente, quinta-feira agora, tá? Então já vai se programando pra você não ficar de fora. A última Superbox, ela tinha até uma contagem regressiva lá no site, né? Então a minha dica é que você fique de olho lá na Glomshop, tá? Pra saber lá o horário certinho que a Superbox vai estar disponível. E se você conhece alguém que ainda não é assinante da Glombox, mas vai ficar louca com a Superbox, já manda esse cupãozinho aqui pra ela, ó, que é o cupão de desconto da Glom, tá? Compartilha esse vídeo também com as suas amigas que querem saber mais informações sobre a Superbox. E não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Pra acompanhar os próximos vídeos e me seguir lá no Instagram, que é o arroba da Yane Calmon, que eu tô sempre contando novidade por lá. E um beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí